Oh, olha bem para aqui. Vai ser aqui o gabinete da vice-presidenta, que é como quem diz a Betinha. Mas aqui, olha lá, bem para isto. Tu já viste? Hã? Olha para isto. Isto sim é um gabinete à sério. Não era aquele currículo onde nós estávamos antes, não achas? Ah, nisso. Por aqui, anda cá. Presidente da Câmara. Quem diria, Bino? Diria eu. Nunca tive dúvidas que ia cá chegar. Está bem, abelha. Isso disse tu agora porque te estás a armar aos cocos. Mas eu conheço-te bem, Bino. Também tens dúvidas? Hum, está descansado que eu raramente me engano. Olha que... olha que não. Acho que te enganas muito. Eu? Diz lá quando é que eu me enganei, ó Forra Gaitas. Tem paciência, Bino. Às vezes tens situações mesmo à frente do teu nariz e nem andás por ela. Hã? Quais situações? Entre. Vem, Tinha. Senhor Presidente... Bem-vindo à sua nova vida. O Senhor Presidente veio vestido para matar. Até parece o 007. Aliás, 007 não. 009. O que o Senhor Presidente não faz por menos? Ah, não, Betinho. Este foi só um trapito que eu arranjei do último batizado que fui. Também o dia é especial, não é? Não é. O dia é muito especial, Senhor Presidente. Principalmente para os cidadãos. Que a partir de hoje estão entregues a um autarca absolutamente único. Este cheiro é o que eu estou a pensar, Senhor Presidente. Bem. Pus perfume, se calhar, exagerei. Não, Betinha? Exagerou nada? Eu adoro esse perfume, Senhor Presidente. Aliás, eu não percebo porque é que o uso tão poucas vezes. Por onde? Por mim... Poder tomar banho nesse perfume. Está bem. Se tu dizes, eu tomo banho nele. O Senhor Presidente é uma festa para todos os sentidos. Para o olhar... Para o olfato... Para o olfato... E a sua voz... Sua voz, Senhor Presidente... É música. Ora carinhosa. Ora autoritária. Eu tenho muita sorte em trabalhar consigo, sabia? Ai, tens. O que é que se passa, Senhor Presidente? Está... Está a tremer o queixo? Não, é alguma corrente de ar que me faz tremer o queixo. E deve ter levantado pó. Que eu até... Sinto pó aqui nos olhos. Mas realmente isto deve estar cheio de pó. Que não se fazia aqui nada. Mas a partir de hoje, Senhor Presidente, com a sua administração, isto vai levar uma grande volta. Ah, pois vai, Betinha. Podes querer. Isto vai levar uma grande volta. Ai que não vai.